Muita gente me pergunta por que quando eu passo um fator para o outro lado em uma equação, eu altero o sinal, mas quando, por exemplo, eu divido, eu multiplico, isso não acontece. Então, essa pergunta persiste demais com a maioria dos alunos, porque a gente não estudou da forma correta as equações. Essa é a primeira aula, aquela aula-chave para todas as outras equações. Entender esta aula aqui é primordial para você que está estudando a matemática básica ou para você que está iniciando os estudos de equações ou para você que está tentando relembrar um pouco a ideia de equações, o significado das equações. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os elementos, resolver, simplificar, que é um método interessante dependendo dos elementos, dos fatores que aparecem em uma equação. Quando aparecem fatores decimais ali, o que é que a gente poderia fazer para facilitar a nossa vida e também entender as soluções. Antes, eu peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que seria uma equação? Equação, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, bota na cabecinha que equação nada mais é que um modelo de um problema. Então, a gente tem ali uma expressão que a gente vai ter que calcular o valor desconhecido e, na maioria das vezes, esse valor desconhecido é representado por letras. Eu já vou falar dessa situaçãozinha aqui para a gente ver que essas equações que aparecem para a gente resolver nada mais são que expressões de problemas. Então, a gente tem aqui valores desconhecidos e isso aqui foi sendo montado através de um determinado problema. Não surge do nada a resolver isso aqui. Claro que na maioria dos livros aparecem porque o objetivo maior, inicial, é a gente aprender a resolver esses problemas. Só que eu já adianto para você o seguinte, a maior parte das dúvidas dos alunos não está nas equações, não está nas funções. As dúvidas estão onde? Lá na parte básica da álgebra. Somar, subtrair, dividir, MMC, MDC de expressões algébricas, produtos notáveis, fatoração. A dúvida maior do pessoal está nessa parte básica. Na aula de hoje eu vou falar de vários detalhes. Eu sempre gosto de mostrar tudo o que a gente vai ver. Vamos conhecer os elementos da equação. Vamos aprender a resolver. Eu gosto muito de utilizar a balança para a gente entender bem a ideia inicial de equação. Num contexto com números fracionários é interessante também a gente aprender a resolver. Simplificar às vezes ajuda demais a gente. Quando aparecem números decimais, o que a gente faz em uma equação? E entender as soluções. Existem diversos assuntos no ensino médio e esse entendimento é super importante e facilita muito a nossa vida. Então o tópico de hoje é isso, os tópicos. A gente vai ver vários detalhes aqui. Tá bom pessoal? Então primeira coisa, vamos lá. Vamos imaginar que eu não coloquei enunciado. Vamos imaginar um problema. A gente vai solucionar esse problema. Temos aqui três vendedores. A primeira vendedora vende aí, ó. Vendeu num dia 150 reais. A segunda vendeu 2x. E o primeiro, o terceiro aqui, vendeu x. Pessoal, olha só. Quando aparece letras assim, a gente acaba utilizando letras para um valor que está desconhecido. Então o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho que esse terceiro vendedor vendeu x reais. Eu não sei quanto é. A segunda aqui, ó, vendeu o dobro dele. Então quando eu quero representar o dobro, o triplo, a metade, eu pego o valor de quem é a minha referência. Ó, aquela minha referência. Ele vendeu tanto. Eu não sei quanto ele vendeu. Ah, se eu não sei, ele vendeu x. A metade daquilo é x dividido por 2. O dobro daquilo é o dobro de x. O triplo daquilo é o triplo de x. E, claro, na álgebra, a gente quando sai do ensino fundamental, né, o 1, ou seja, até a quinta e a terceira, a gente utiliza muito x para multiplicar. Só que quando a gente utiliza agora as letras, né, como variáveis ou incógnitas, por exemplo, 2x, o 2x nada mais é que o 2 vezes o x. É o dobro de x. É o dobro do valor desconhecido. Esse valor desconhecido eu poderia representar aqui por um quadrado, por exemplo. Um símbolo para representar aquilo que eu não conheço. Só que na matemática, a gente acaba utilizando as letras para isso. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante a gente saber. Então, agora, o dobro de x, eu não vou colocar 2 vezes x, eu vou colocar 2x. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 2x. Lembre que isso aqui nada mais é que a multiplicação entre 2 e o valor desconhecido. Tudo bem? Isso é muito importante a gente saber. Detalhe, vamos montar esse problema aqui sabendo que a soma dos 3 aqui, do que os 3 venderam, né, deu 450 reais. Vamos montar isso aí? Ó, montando, a gente sabe que a primeira vendeu 150, então eu vou pegar o que ela vendeu. Vou somar com o que a segunda vendeu, que eu não sei quanto é, eu sei que é o dobro de x, mas eu não vou colocar mais o pontinho. Agora a gente vai vencer isso, vai colocar apenas o x, 2x, mais o valor que o terceiro vendeu. A soma disso aqui, a gente sabe que vai dar quanto? Vai dar 450 reais. Beleza. Montei o meu problema e observe que isso aqui é um problema bem simples. A soma desse com esse com esse vai dar, esse vai dar é o sinal de igual. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante a gente saber, tá? Então, observe que eu montei uma equação e a gente vai aprender nessa aula também é como resolver essa equação, entendendo vários elementos, vários detalhes, tá? Lembrando o seguinte, ó, que dependendo do problema, eu posso recair, por exemplo, numa raiz. Isso aqui se chama equações irracionais, já não é a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, o detalhe importante dela é o seguinte, que em uma equação do primeiro grau, o maior grau da incógnita, a gente vai ver bem a diferença entre incógnita e variável, tem a diferença, da letrinha, se o expoente aqui, o maior expoente é 1, porque aqui é 1 e aqui é 1, né? Se aparecesse um 2 aqui, já não seria uma equação do segundo grau, do primeiro grau, seria uma equação do segundo grau. Aqui, como o maior expoente é 1, a gente tem um exemplo de uma equação do primeiro grau. Bota-se na cabecinha. Quando a incógnita está dentro de uma raiz, pessoal, a gente tem uma equação irracional, tá? Quando a incógnita está no denominador de uma fração, a gente tem uma equação fracionária. Veja, lá embaixo, eu vou trazer esse exemplo, se aparecesse, por exemplo, x dividido por 2, a gente tem uma fração aqui, né? Se tivesse umas outras expressões aqui, o pessoal ia dizer, ó, isso aqui não é equação fracionária? Não. Para ser uma equação fracionária, a incógnita tem que estar no denominador da fração. Então, aqui, como é um exemplo de uma equação fracionária, tá? E aqui, a gente tem uma equação do segundo grau. Observe, ó, que tem um expoente de maior grau aqui, é o 2, tá? Então, como ele é um maior grau aqui, então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Se eu tivesse 3 aqui, terceiro grau, quarto grau, e assim sucessivamente para cada expoente. Tranquilo? Fica aí que eu vou trazer mais informações para vocês. Vamos lá, lembrando aqui, ó, dos elementos de uma equação. É importante porque se vier um enunciado explicando, ó, sabendo que o fator literal de uma equação e os termos que estão, os fatores que estão no primeiro termo, no segundo termo, isso aí é importante conhecer. Por isso que é importante, né, a gente conhecer os elementos, entender também a diferença entre incógnita e variável. Pessoal, primeiro, vamos saber essa diferença aqui. Qual a diferença entre incógnita e variável? As duas expressões, a gente sempre é representada aí, né, são representadas por letras, tá? Mas olha só, olha só a diferença, olha só a diferença. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui 2 multiplicado por x, como a gente fez logo acima. 2 multiplicado por x. 2 multiplicado por x é igual a quanto, pessoal? Bom, isso aí vai depender do valor de x. Então, se o x for 10, o valor vai ser 20. Se o x for 15, o dobro vai ser 30. Se for 20, o dobro vai ser 40. Concorda comigo? Então, esse valor vai depender do valor de x. Então, a partir disso, tá? Como esse valor vai depender do valor de x, o x aqui é uma, o quê? É uma variável. Fica variando, tá? Ele pode ser o que ele quiser. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Olha aqui comigo. Eu tenho que o dobro de x, tá? É igual a 20. Aí eu pergunto para vocês, quem é o valor de x? Quem é o valor de x? O dobro de quem vai dar 20? Aqui só um valor é possível. Aqui, o valor de x é apenas o 10. Então, o x aqui é 10. Nessa situação, pessoal, eu tenho que o x é uma incógnita. Incógnita é um valor desconhecido. Eu não sei quem é, mas no contexto aqui, a gente de cabeça já consegue fazer, né? O valor aqui vai ser igual a 10. Então, esse x apenas assume um valor. Então, aqui está a diferença entre incógnita e variável. Esse x aqui é uma variável. Esse x aqui é uma incógnita. É muito importante a gente saber disso. Detalhe importante, em uma equação, onde a gente tem uma igualdade, é por isso que equação é que vem de equação, né? Vem de igualdade. Então, eu tenho aqui que isso aqui é uma igualdade, é uma equação, e esse x apenas assume um valor. E é muito importante a gente saber o seguinte, pessoal. Quem está à esquerda da igualdade, a gente chama de primeiro membro. Então, qualquer equação vai ter dois membros. Ela vai ter o primeiro e o segundo membro. Então, isso é muito importante a gente saber, tá? Então, aqui, à esquerda da igualdade, eu tenho o primeiro membro. À direita da igualdade, eu tenho o segundo membro. Os termos, quem são os termos? Os termos são cada fatorzinho desse aqui, esses elementos aqui. 5x, o 30 e o 15 são os termos da minha equação. E quando aparecer esse termo aqui, ó, coeficiente, pessoal, coeficiente é exatamente esse terminho aqui, ó, esse carinha que está ligado à incógnita, tá? Então, aqui eu tenho o coeficiente 5, é 5 vezes x. Esse aqui é o cara que a gente chama de coeficiente. Eu tenho apenas um coeficiente aqui. E a incógnita seria o x. E por que ela é incógnita? Porque, com certeza, esse x aqui vai ser apenas um valor. É um valor que eu não sei quem é. É um valor desconhecido, por isso que é chamado de incógnita, porque está dentro de uma igualdade, está dentro de uma equação. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi apenas informações interessantes, elementos de uma equação. Fica aí que a gente tem mais informações. E aqui está uma partezinha que eu gosto sempre de lembrar. Existe uma teoria, pessoal, interessante a gente saber disso, porque é a essência das equações. É a essência das equações. É isso aqui que eu vou falar agora. Que, imagine ali os dois membros da equação, tá? A equação vai continuar sendo igual. Se eu fizer a mesma operação que eu fizer no segundo membro, eu fizer no primeiro. Tudo que eu fizer no primeiro membro e fizer no segundo, se essas operações são iguais, essa igualdade vai permanecer a mesma. Por exemplo, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma balança. Vamos imaginar que aqui tenha dois quilos. Eu tenho aqui dois quilos e aqui dois quilos. Então, ela vai permanecer equilibrada. Eu gosto muito da balança por causa disso. Ela vai permanecer equilibrada. Não sei se vocês concordam comigo, se eu colocar um quilo aqui, ó, mais um, e colocar um quilo aqui, essas balanças vão continuar sendo iguais, né? Um lado não vai ficar mais pesado que o outro. Vai continuar sendo igual. Então, tudo que eu fizer desse lado e fizer desse outro lado, a balança vai continuar equilibrada, vai continuar igual. Então, essa é a ideia de equação. Quer ver? Vamos pegar agora, eu não vou somar com uma unidade. Agora, eu vou, sei lá, vou multiplicar por 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4, mas o que eu fizer aqui, eu faço aqui para a minha balança permanecer equilibrada. Ó, 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 2 é 8. Minha balança continua equilibrada. Então, ó, essa balança aqui, o meio dela é que significa a igualdade, o sinal de igual. Então, um lado é igual ao outro. Aqui a mesma coisa, um lado é igual ao outro. O que eu fizer desse lado, e se eu fizer desse lado aqui, minha equação vai continuar sendo a mesma, tá? Vai continuar sendo uma equação, vai continuar sendo uma igualdade. Se eu fizer alguma coisa diferente disso, ou seja, se eu multiplicasse apenas, ó, eu tenho 2 aqui, multiplicasse por 4 aqui, e aqui esse lado não fizesse nada. Pessoal, minha balança vai começar a pesar para um lado. Então, aqui a gente já não vai ter mais uma equação, a gente vai ter uma desigualdade, que a gente vai trabalhar lá nas inequações, por exemplo. Tranquilo? Então, isso aqui já é um outro assunto que a gente vai falar. Por enquanto, a gente está preso a esse assunto aqui, ó, equação. Então, como é que a gente faz para descobrir o valor desconhecido? Muita gente conhece aqueles métodos, passa para o outro lado, dividindo, somando. Só que, como eu falei para vocês, essa aqui é a parte mais importante, a essência das equações. Entender isso, você pode utilizar depois os métodos, que eu vou passar aqui para vocês, para a gente resolver bem rápido. A gente pode utilizar um método rápido, mas é muito mais importante a gente entender o porquê a gente utiliza esses métodos. Então, é isso que eu vou fazer com vocês agora. Então, fica ligado que essa parte é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho essa equação aqui, eu quero encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu tenho que chegar a algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho que saber que x é igual a um número. Meu objetivo é esse, x é igual a um número. Eu nem sei quem é, mas o meu objetivo é chegar em uma equação com essa cara aqui. E é isso que a gente vai fazer. Bom, para chegar nesse tópico aqui, nessa carinha aqui, o que a gente precisa saber? Primeiro, esse 30 tem que sair daqui e esse 5 tem que sair daqui. Não é isso, pessoal? Então, olha só o que eu posso fazer. Para eu tirar esse 30 daqui, eu vou somar aos dois lados 30 unidades. Então, eu vou somar desse lado aqui 30 e no segundo membro, eu também vou somar 30 unidades, utilizando a ideia da balança. Então, eu tenho aqui 5x menos 30 mais 30. 30 menos 30 é zero. Então, eu vou ficar com 5x. Isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? 15 mais 30 é igual a 45. Olha só que maravilha. Olha só que bonito ficou aqui. Então, aqui eu tenho uma multiplicação agora. 5 vezes x é igual a 45. Eu poderia fazer isso aqui de cabeça. 5 multiplicado por quem é igual a 45? Você vai saber que é igual a 9, né? Mas, utilizando essa ideia aqui, vamos chegar lá. Olha só que interessante, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, desse lado aqui, eu vou somar... Melhor, está multiplicando? O que é que eu faço para... Quando está multiplicando por número, se eu tivesse aqui 5 vezes 4. 5 vezes 4. Eu quero o 4 aqui, o valor desconhecido. Vamos imaginar que a gente não sabe a ele. Mas, como é que eu descubro? Como é que eu tiro esse 5 daqui? 5 vezes 4, a gente sabe que é igual a 20. Vamos rolar comigo? Olha, pessoal. Se eu pegar isso aqui e dividir por 5, olha só. Pegar isso aqui e dividir por 5, eu vou fazer o seguinte. Esse 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes 4, que é igual a 4. E, aqui, eu vou dividir por 5, vai ficar igual a 4 também, né? Então, olha só que interessante. Eu consigo descobrir o valor desconhecido dividindo... Eu consigo tirar esse 5 daqui, dividindo os dois lados, claro, para não mudar a minha equação, dividindo por 5, dividindo pelo coeficiente que está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todas as expressões. Vou colocar aqui, porque é para a gente lembrar que eu estou dividindo todas as expressões por 5, né? Então, eu vou até apagar aqui, acabei colocando 2, mas é por 5. Fazendo isso, 5x dividido por 5 é igual a x, que é o valor que eu quero descobrir. E isso aqui vai ser igual a 45 dividido por 5, que eu tenho que fazer dos dois lados, que é igual a 9. Olha só. E, maravilha, eu tenho aqui com isso o valor desconhecido, que eu já tinha até falado com vocês aqui, mas foi bom a gente resolver dessa forma. E, a partir de agora, a gente, entendendo isso aqui, eu poderia, por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, x dividido por 5 é igual a 9. Então, quem seria o valor de x? Pessoal, da mesma forma, como é que eu faço para eliminar o 5 daqui? Eu multiplico por 5. Então, eu vou multiplicar por 5 aqui, mas o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Ou seja, essa expressão fica assim, 5 dividido por 5 é 1, ficaria x, que é igual a 9 vezes 5, que é 45. Então, a partir de agora, a partir de agora, você não vai ter mais dúvida quando, por exemplo, a gente pegar aquela equação ali, 5x menos 30 é igual a 15. Você não vai ter mais dúvida na seguinte situação. Para a gente resolver agora de uma maneira bem rápida, um método rápido para resolver a equação, é o seguinte, vamos passar o 30 para o segundo membro. Quando eu passo o 30 para o segundo membro, veja se não está acontecendo isso. Ele vem com o sinal contrário. Mas lembre que esse sinal contrário vem dessa explicação aqui. Então, eu vou passar o 30 para o outro lado. O que vai acontecer? Vai ficar assim, 5x é igual a 15 mais 30. Ele estava menos 30, passou mais 30. Ou seja, aqui vai ficar o seguinte, 5x é igual a 45. Pessoal, olha só o outro método rápido para você resolver isso aqui. Eu não estou multiplicando, estou, passo dividindo. Só que quando eu passo dividindo, eu não altero o sinal de 5. Ele está passando para o segundo membro, mas eu não vou alterar. E a explicação estaria aqui, que a gente acabou de ver. E a gente não altera o sinal, o que a gente está fazendo é dividindo por 5. Então, eu estou passando 5 dividindo, por isso que eu não altero o sinal de 5. 45 dividido por 5, pessoal, é igual a 9. Então, por isso que, aquela perguntinha que muita gente faz, olha, quando eu divido, passo dividindo, por que eu não troco o sinal? Porque não tem essa situação de passar para o outro lado, eu troco o sinal. Não é isso. É a operação inversa que está acontecendo. Eu estava somando no primeiro membro, passo subtraindo. Eu estava multiplicando no segundo membro, passo dividindo. Eu estava dividindo, passo multiplicando. É a operação inversa. Bota isso na cabeça que a gente não erra mais nenhuma resolução de equação. Tranquilo, pessoal? Operação inversa. Fica aí que a gente tem mais coisa.